Imagine só, um boi conseguir fugir e entrar no local de abate para se vingar dos funcionários do frigorífico. Pois bem, isso realmente aconteceu e foi registrado por câmeras de segurança que flagraram o exato momento em que o bovino escapa e invade o local dos funcionários. Confira comigo essa curiosa e perigosa situação. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. O fato pode ser considerado de três maneiras. Curioso, perigoso ou as duas coisas. Ele aconteceu e foi registrado em vídeo. O boi escapa no meio dos funcionários e corre atrás deles. O que o boi faz é impressionante. Para quem não sabe, geralmente nos frigoríficos, o curral onde ficam os bois, fica ao lado do barracão, onde os animais vão entrando de um a um, formando uma fila na linha de produção. O gado segue por uma rampa até a área de atordoamento, momento em que uma pistola de ar comprimido é disparada e o animal é sacrificado. Provavelmente, este boi conseguiu pular para dentro do frigorífico enquanto estava na fila, fugindo do atordoamento e entrando onde os funcionários estavam trabalhando. Como você pode ver, o animal sai correndo querendo pegar todo mundo. Os funcionários ficam desesperados e tentam subir em cima de qualquer coisa. Não há informações do que ocorreu depois do fato. Um caso aconteceu no Brasil e chamou muita atenção. O touro bandite estava perto do seu fim quando o homem olhou para ele e sentiu que tinha que salvá-lo. Então ele pagou pelo animal e o levou embora dali. Quando o boi chegou em um local seguro, percebeu que não seria mais morto naquele momento e começou a pular de alegria. Logo depois, chega perto do homem querendo abraçá-lo, parecendo que, realmente, ele estava agradecendo pela salvação. Uma cena realmente impressionante, não acha? Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho